Você pode repetir essa música? O pegaço, uau, me colocaram um vidrinho. Fala aí, galera, aqui é o MFs, estamos de volta com mais um vídeo especial de Walkthrough. Dessa vez, Vice City. Alguém está telefonando. Não foi eu. Alguém ligou pra mim, quem achou eu balar de fogo, o cara não tenta te matar. Bom, então vamos... Vai ser na Praia da Barra que o aborto eu vou lançar. Vamos vir aqui embaixo, que vai ter coletinha. Calma, calma, foguetinha. É assim? Aí, relembrando os bons momentos, eu acho. Bons fãs. Relembrando os momentos. Relembrando bons fãs. Os bons fãs. Ei, os bons fãs. Como é que é um funk bom hoje, o MP? Ah, lelec, 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 lelec. Só tem isso, cara. Só tem isso. Ou então, mequê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu te cutucou pra trás. Eu passei um pouquinho de óleo pra não machucar o seu bumu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capaz de revista. É a mais mais. Balança no look e tira foto no espelho pra postar no Facebook. Por quê? Chega. Então deixa eu descansar. Aí, vou pegar a Ferrari. Não, não é Ferrari, é Infernos. Cara, meu dedo ainda tá doendo, cara. Eu vou pro inferno de inferno. E eu estou com o MN nesse vídeo. Eu falei o MN. Tá vendo, né? Você nunca fala oi, né? Oi, porra. Oi. Você nunca fala oi nos vídeos. Oi. Aí é Bruce. Meu nome é Bruce. Oi. Bruce, ué. Eu não sou o meu nome, cara. Oi. Eu vou comer, Bruce. Ah, cara, tipo aquela vozinha, né? Oi, né? Então vamos pegar a RPG, acho que é isso daqui. Eu não vou sair fazer isso. Só mestres, cara. Bosta. Oh, balls. Oh, balls. Oh, my balls. Fuck, oh, balls. Então vamos lá no bar do Moe. Adivinha que eu sou MP. Bitch, 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 bitch. Eu sou o helicóptero. Aí, bosta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, que delícia, cara. Ah, meu Deus. Ah, caralho. Ah, le, 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 le. Ah, caralho, que delícia. Fala isso não, VL. Fala isso não, John. Puta que pariu. Puta que pariu. Então, MP, como é que é a missão? Não, MP, como é que é a missão? Não, MP, como é que é a missão? É uma delícia de missão. É uma delícia de missão. Cara, eu quero compreender a missão. É, você que aposta. Então, vá até o rico, ele levará o ponto de encontro. Essa missão não tem história, cara. Ok, vamos trocar de rádio pra começar, né? Vamos trocar um papo aí. Põe aquela rádio, como é que é? Espantoço? Não, cara, aqui eu vou trocar uma musiquinha tipo balada, saca? De rock? Acho que é. A V-Rock é a que eu mais escuto, cara. Eu sempre ouvi a V-Rock no GTA, acho, cara. Principalmente no San Andreas, cara. Welcome to V-Rock. Cara, sabe o que era, tipo, uma espada no San Andreas, cara? Ah. Era tu roubar aquele jatinho no aeroporto, passar no deserto e ouvindo Welcome to the jungle. We're in the jungle. We're in the jungle. O inglês é ótimo. O meu também é perfect. Então vamos aqui falar com o Rico. Ele é pobre. Ele é pobre. Ok, hoje vocês... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Os italianos peguem a RPG. Calma, né? RPG, velho? Meu Deus! Peguem alguma coisa. Pronto, destruímos três. Preciso de um RPG pra matar uns italianos, cara. É claro, pra acabar mais rápido. Mas pra que isso, tchê? Pra acabar mais rápido. Ali em cima do teto já vai ter um italiano fela da mãe. Não necessitarias disso. Não me mate, meu nome não é Mario. E eu falei em espanhol. Eles têm família, tchê. Eles têm pizza, macaroni. Espaguete. Gorgonzola. 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 Irmã do ML. Sai do meu quarto. Vai dormir no teu quarto hoje, palhação. Tu vai dormir no teu quarto hoje. Tá vendo? Tu vai dormir no seu quarto hoje. Tu vai dormir no chão. Aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo ao vivo. Aqui a gente é impressionante. É legal. Pede, falei, pede. Pede pinico. Pede pinico. Pede pinico. Puta que pariu. Agora achou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Então os malucos vão destruir o nosso barco. O Rico se fodeu. Pegue as drogas. Ok. Vamos só acabar com esses dois primeiro. Tem um barco ali. Tem gente que vai lá tentar pegar o barco, mas eu não aconselho porque o barco vai ser destruído em seguida. Sai. Vem por aqui. Já vai ter polícia ali na entrada. Então só continue correndo aqui pro outro lado da rua e pulem aqui essa casa. Ali já vai ter uma... Como é que se chama aquela arma pra queimar os outros, Manolo? Se tiver uma imagem, você põe ela num vídeo. Oi? Se tiver uma imagem, você põe ela num vídeo. No vídeo? Imagem? Que imagem? É que eu vou enviar no Sky. É, depois eu vou ver a imagem, avaliar. Você vai colocar no vídeo, né? Não, se não for besteira, eu sou amante de Pokémon. Amante de Pokémon, eu e Naruto, eu adoro adorar, cara. Ah, mas pode ser muito vicendo também, né, cara? Não, velho. Não é tipo muito, muito vicendo. É só vicendo. Ah, aqui vai ter mais um... Só vicendo. Um acorde secreto. Não é muito, né? Só vicendo. Espera aí. É o vicendo online? Eu tô... não. Offline. Então, vamos pegar o carrinho aqui. É. Dói afeto. Vou dar aqui. E vamos seguir no reto. Só pode ficar lixando. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O tempo todo. O que? Galera, é um saco gravar aqui no Skype, mano. Fica toda hora aparecendo a telinha ali de alguém entrou, alguém falou com você, alguém puxou teu saco e agora eu tô sem. Não aparece no vídeo, cara. Oh, fuck it. Bom, quem quiser passar no Pen Spray, eu já cheguei direto aqui porque eu sou no modo ninja. Pen Spray. Pen Spray. Pen Spray. Nossa, foder. E pronto, terminamos a missão. Olha só que bonito. Não creio. Não creio. Não creio. Ah, tem polícia ali. Não creio. Cara, eu peguei um lança-chamas. Então, o básico é se fazer. Esperar a polícia sumir. Cara, a melhor coisa, a melhor manhã antes do Vice City é motosserra, cara. Quando vai aquelas bolinhas de sangue na tela, saco. Nossa, pior, mano. Cara, eu nunca entendi aquilo, velho. Aquilo... Não? Sério, cara. O cara via uma bolha, tipo, bolha de 80% água e, tipo, 10% vermelho, cara. Pior. Não, mano. Tipo, eu achei que foi um bagulho todo vermelho. Não, mano. Tipo, uma gotinha de chuva vermelhada, velho. Mas, cara, num tempo, na primeira vez que eu joguei, cara, eu adorava aquilo lá. Tipo, era o auge dos gráficos, tá ligado? É, mas tu fazia isso com a pessoa real e tu desmaia. Exato. Mas era muito louco, mano. Ou tu desmaia ou ele desmaia pra sempre. Alguma coisa acontece. Bom, vou ficando por aqui. Fala tchau, IBL. Olha o policial ali encrencando com os meus parceiros. Olha, mais um. 3... Né? E que Deus te acompanha onde o sol não bate. Ou seja... Quê? Nossa. Então é isso. Valeu. Falou. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Olha, uma roupa de... Uma loja de roupa. Vamos ver que roupa que a gente pegou. Oh, essa roupa é louca. Então é isso. Ah, quase que eu fui preso. Boa show. Eu vou tentar fugir. Mas é isso. Valeu. Um abraço a todos. Fui. Tchau. 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 Tchau.